Olá, pessoal! Vamos plantar a ruda? Segue o vídeo com a mamãe, solta a vieta, meu filho! E aí, mamãe, o que a senhora vai mostrar pra gente hoje? Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou plantar a ruda. A ruda, isso. Muito bom, a ruda. Aqui eu já tirei ela do saquinho. E aqui eu já botei brita. E esse é potinho de doce. Tá furadinho pra drenar, né? Tá. Furado e com a brita pra drenagem. E agora um pouquinho de areia. Pra ajudar na drenagem? Isso, pra ajudar na drenagem. Porque se não pôs isso aqui, a terra desce tudo aí. O substrato vai embora todo. Isso, isso. Não precisa muito não, é bem pouco. Agora eu vou pôr a terra adubada. Essa é terra pra coisa que faz... Pra planta que a gente come que faz chá. É... com esterco de boi... E... humus de minhoca e serragem. Aí eu vou pôr aqui nesse de doce aqui... Que agora tá proporcional. Quando ela aumentar, aí a gente tira e põe num vaso maior. Né? É isso aí. Eu falo assim... é muito bom a gente plantar essas ervas em casa, tempero... Porque numa hora da necessidade, a gente tem tudo... dentro de casa, né? Verdade. É... Então... Não vou encher muito não... vou... vou... deixar aqui no... como eu falei nos outros vídeos... Um vago aqui, né? Pra poder quando botar água, não transbordar. Então é o mesmo processo. Abra a covinha aqui... E ponha ela, o torrãozinho... Dá uma apertadinha pra baixo... E chega a terra nessa divisa aqui dela aqui, ó... Do torrãozinho. Quer mostrar aqui? Ó... Na divisa do torrão, ó... Por enquanto não pode botar aqui em cima, não. Que apodrece esse pezinho aqui. Depois que a raiz dela for acostumando, aí não tem mais... Perigo dessa terra... Pegar aqui, né? Por que quando você vai regando, a terra vai se enxergando... Isso. E vai se enxergando mais um pouquinho, né? Isso. Isso. Isso aí ela já tá acostumada. É. É isso? Isso. Agora eu vou pôr a outra aqui. Dá uma apertadinha nela. Tá sequinha, mas daqui a pouco a gente vai aguar ela, ela vai... Vou pôr só mais um pouquinho aqui dessa terra aqui. Aqui em volta. A roda tá bem bonita, né? Tá linda, né? A roda também é muito boa, né? É bom? Pra fazer um monte de... Nossa, é bom pra muita coisa. É bom pra muito problema... Pra muita... Assim, saúde, né? Uhum. É. Problema respiratório, contusão... Ela é muito... É bom pra muita... Pra muita... Tem muitos benefícios. Benefícios, né? De que você tá lá em casa. Isso. E... Vou pôr um pouquinho aqui que tá faltando aqui. Uhum. Né? É verdade. Só não pode deixar pegar aqui nesse caulezinho aqui dela. Depois, aí sim, depois aí sim, depois aí sim, que ela vai acostumando. A raiz vai acostumando com esse outro substrato, né? Verdade. E... Ela fica bem. Deixa eu dar uma... Aproveitar até um pouquinho de terra. Vou dar uma aguadinha. Vou dar uma aguadinha. Agora já pode molhar esse torrãozinho, porque tá bem fresquinho. Verdade. Não tá muito quente. Quando ela tá muito quente, é perigoso, porque aí escalda a bichinha. Bom regar ou de manhã bem cedo, né, mãe? É. Ou depois de cinco horas. Tem só abaixo, que aí... Isso. É, porque se regar antes, ela... A tendência é cozinhar a bichinha, é. Escalda ela, aí apodrece a raiz e morre. É, aí. A gente deu uma paradinha, né? É. É, os cachorros estavam latindo muito. Aí o vídeo sai sem qualidade. Então, já tá plantado aqui. A gente vai mostrar o salsamo ali, como é que tá lindo. O salsamo? É. Olha como é que vale a pena, ó. Vale muito a pena, ó. E mostra essas mudinhas aí também. A gente vai mostrar o salsamo ali, como é que tá lindo. É. Então, pessoal, eu quero dizer assim. Vale muito a pena. Então, fiquem todos com o nosso príncipe da paz. E um beijo da mamãe. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Sinto coisas com Deus. Até o próximo vídeo.